Boa tarde, boa noite a todos aí. Aqui quem fala é o professor Wanderson Alexandre, sou o atleta faixa preta responsável pela equipe de lutas da cidade de Curvelo, Pedro Aza Team. E como a galera tá sabendo aí, chegou aquela época em que eu seleciono alguns atletas da minha equipe para passarem pelo exame de graduação. Esses atletas são selecionados durante um certo tempo, onde é vistoriado quem eles são dentro da equipe, quem eles são fora da equipe, presença nas aulas, evolução nos treinos, dedicação, o quanto eles fazem mesmo pela arte marcial, o quanto eles fazem pela escola e muitas coisas assim são analisadas durante até o período de treino deles. Galera, eu tô fazendo esse vídeo para desejar uma boa sorte para vocês e dizer que eu espero que vocês façam melhor, porque para quem já fez exame comigo sabe, lá na hora não tem professor amiguinho, não tem coleguinha, não tem facilidade, não tem... Ah, eu não consigo. Então, o que que acontece? Vocês todos passaram pelos simulados, não é exatamente o que vai cair no exame, o que vai cair no exame eu já postei. Então, eu espero realmente que vocês façam o seu melhor, façam por merecer suas faixas e é aquilo, eu desejo uma boa sorte para vocês, para a galera que está com o exame atrasado devido aos valores que foram gastos em competições do ano passado, as viagens, tudo isso, eu vou estar resolvendo da melhor forma, entendeu? Para a gente colocar isso em dia, sem pular nenhuma etapa. E eu acho que é isso mesmo, eu só queria desejar um parabéns, me parabenizar a vocês pelo ter sido escolhido para esse ano. E é isso, galera, é isso mesmo. Os!